No Supremo foi interrompido o julgamento do senador Eduardo Azeredo sobre as denúncias de Caixa 2 nas eleições de 98 em Minas Gerais. Vamos saber qual foi o motivo. Zileide, o pedido foi do ministro José Antônio Toffoli. É, e a sessão foi suspensa, Renato, justamente porque José Antônio Toffoli quer analisar melhor uma das provas. Um recibo que seria do pagamento de despesas da campanha de Eduardo Azeredo, que diz que o documento é falso. O tal recibo de 4 milhões e meio de reais criou um clima entre os ministros. Tem aqui os autos com o recibo. Não, não, eu sei, ministro, eu não duvido. Eu, não, ministro, não preciso mostrar, não. Eu não duvido do meu relator, presidente. O documento seria falso, como alega a defesa. Bastou a dúvida para adiar o julgamento. Eu vou pedir vistas do caso por conta desse documento. A defesa acusou o relator de incluir o recibo por conta própria na denúncia. Joaquim Barbosa negou. Disse que a prova consta na ação da procuradoria e que o documento não é o único indício de crime. O relator pediu o início imediato do processo por lavagem de dinheiro e peculato, uso do cargo público em benefício próprio. Dez ministros ainda precisam votar, mas não há data marcada para retomar o julgamento. A suspeita é de Caixa 2 para ajudar a reeleger a Zeredo, governador de Minas Gerais, em 1998. Empresas do publicitário Marcos Valério teriam recebido dinheiro público desviado de estatais para financiar a campanha. 3 milhões e meio de reais. Para disfarçar a origem dos recursos, teriam feito empréstimos fictícios no Banco Rural. O esquema é considerado o embrião do escândalo conhecido como mensalão federal, pagamento de propina que teria sido organizado pelo PT em troca de votações no Congresso. Eduardo Azeredo nega qualquer irregularidade e diz que a justiça tem dois pesos, duas medidas. É estranho que numa situação o governador seja incluído, na outra o presidente não seja. Eu era governador e ao mesmo tempo candidato. O presidente Lula é presidente também e a questão toda envolvendo empresas do governo federal aconteceram com ele presidente. Entretanto, ele não foi incluído em nenhum inquérito. A presidência da república não comentou a comparação feita pelo senador Eduardo Azeredo entre o Valério Duto, do PSDB, e o mensalão. E acabou a novela. Após provocar uma crise entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, o senador Cassado, Expedito Júnior, que insistia em lutar pelo mandato, desistiu das manobras. Permitiu assim a posse do segundo mais votado na eleição de 2006 em Rondônia, a Sir Gurgax. O Senado foi duramente criticado pelo judiciário por desobedecer à decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, disse, Renato, que houve um incidente desnecessário. É, parece que sim, porque a decisão estava tomada, inclusive, pelos próprios senadores. Eles diziam que iam aprovar a matéria, que era questão apenas de uma protelação.